Música Calça rasgada, chapéu ao contrário, meu tênis é Vans Cara trancada, não dou confiança, eu não ligo ninguém Garrafa na mão, weed na boca, não param de olhar Me apontam o dedo, mas pra ser sincero, eu tomo a cagar O cegue é preto, meu bolso, mô nigga, tá cheio de pac Dentro do Avanza e o meu puto Jesus, giramos Luanda Ué de vagabas, não gasto saliva, mô nigga, eu nem falo Vacas, gatas, cadelas, acredito abrada, sou veterinário Atenções tão viradas a mim, poderam meu cegue, boicic Madonas com a boca no dick, chupam até engolir Tantos no meu corpo, people da banda, só fala de mim Gota dizem que eu ando perdido, não ligo, eu tô nem aí No braco, people só comenta Dizem que eu não farei trinta Que a minha vida tá perdida E tô num beco sem saída Tudo porque eu tiro everyday Não me preocupo com ninguém Fumo tanta weed, mas tô bem Ok, 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 ok Tão fresco, tão fresco, tão fresco, parece que vim do Alaska Preta, mulata, solteira, casada, um gajo só arrasta Dizem que eu tô perdido porque eu tenho na minha mão um cigarro O que eu falo não ligo porque eu sou um rapper licenciado Vizinhos do bairro dizem que eu sou uma má influência Porque os putos da banda se inspiram em mim com muita frequência Tu tá despreocupado com a vida que o tira leva Devia saber onde a toda mãe vai quando mente que vai à igreja Ela é muito sincera, sincera, cristã, podes ter certeza Na minha capela, ela ajoelha e em seguida reza Todos dias tô flá, eu e os meus niggas da punch Cabeça na lua, olhos da cor do sangue Não importa o dia, domingo, segunda ou quinta Com essa vida que eu levo eles dizem que eu não chego aos 30 No braço o pipo só comenta Dizem que eu não farei 30 Que a minha vida tá perdida E tô num beco sem saída Tudo porque eu tiro everyday Não me preocupo com ninguém Fumo tanta weed mas tô bem Ok, 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 ok Ok, 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 ok Ok, 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 ok